Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Cara, tá um calor Tive até que ligar o ventilador aqui, tá um calor, nossa, velho Viu, tem hora que faz calor, tem hora que faz frio aqui na cidade Não dá pra entender, mas já tá na época de calor, já, nossa Tá muito quente Cara, o tema que irei falar hoje será eleições Já tá na época de eleições E é um assunto chato pra se falar Porque política, cara, eu não gosto de política Nunca gostei e nunca vou gostar Porque quanto mais você sabe sobre política, mais raiva você tem Cara, é muita coisa envolvida, sabe? O caso do Lava Jato, da Dilma, nossa senhora, tem um monte de coisa envolvida Gente, vocês não querem nem saber, cara, que esse negócio de política é um negócio muito chato Muito chato Então galera, as eleições estão aí E pra quem já tem que votar obrigatoriamente, infelizmente o nosso país funciona assim Cara, é um negócio chato demais Eu acho que, na minha opinião, não devia existir voto obrigatório, entendeu? Porque é um negócio muito, tipo, é forçado, cara Você tem que votar em quem Por mais que você pesquise fundo sobre a pessoa Isso vocês tem que fazer, tá? Pesquisar muito bem como é o prefeito E o vereador, né? Que agora é o prefeito e o vereador Vocês tem que pesquisar tudo Perguntar pro conhecidos, familiares Se ele é um bom candidato, entendeu? Não importa o partido Lógico que todo mundo Tá todo mundo contra o PT Então Viu o PT, o pessoal sai fora Mas, independente do partido, gente Vocês tem que pesquisar Profundo o candidato que vocês vão votar Se é mesmo uma pessoa que fez Obras, fez projeto Fez Algo pra cidade, entendeu? Fez alguma coisa pra mudar Pra melhorar a cidade A saúde Transporte Sabe? Se ele mudou alguma coisa nesse Algum setor da cidade Se não, bicho Você só vai votar numa pessoa assim Que só vai lá A pessoa pra Se eu roubar Entre aspas, né? Vai lá só pra ganhar o seu salário População que se dane Infelizmente é assim, gente Não adianta Política é uma bosta Desculpa falar isso Mas política é uma bosta Aproveitando mesmo Que eu tô falando De política Que ontem teve o Eduardo Cunha Que foi julgado Teve 140, 148 Eu não lembro direito Mas teve muito voto a favor E 10 contra E 8 de Abistinência Alguma coisa assim Que eu falo Cara, tava na cara Que ele Ia cair fora Todo mundo queria Que ele cair Isso fora Não só a Dilma Mas como o Eduardo Cunha Também Então é Todo mundo tá vendo A corrupção Lavar de dinheiro Que tá tendo no país E o Michel Temer Não vai querer Tirar A lava jato Assim da noite pro dia Não Vai deixar Deixa Deixa que os caras Investiga Porque tem muita coisa Ainda pra descobrir Aqui ali Foi só a primeira camada Que eles descobriram Da Dilma Do Lava jato Propina Nossa senhora Tem um monte de coisa envolvida Muita coisa envolvida Vocês não tem ideia A ideia é só o começo ainda Acho que vai vir muita coisa ainda Pra ser descoberta ainda Nossa Vai Nossa Vai tá um monte de jeito envolvida Já Já foi uma lista De pessoas envolvidas Já nisso daí Aí tem essa tal De premiação Delação premiada Que os caras Tipo Deduram o outro Pra conseguir Uma pena menor Entendeu Eles colaboram Com a polícia federal E Pra sair mais cedo Mas não adianta Os caras Fizerem a cagada Agora Tem que cumprir Mas infelizmente A nossa Política Nossa política não Nossa Nossa justiça Dependendo do crime A pessoa é julgada É condenada Só que não Cumpre a pena desejada Digamos assim A pessoa Pegou 10 anos de prisão Só que aí Faz bom comportamento Faz um monte de coisa envolvida Nisso daí Redução de pena Trabalhinha que Não sei o que Tem um monte de coisa envolvida Que reduz a pena Da pessoa Então Tipo Ela cumpri 10 Com comportamento Aí 2 mais 2 Mais alguns trabalhos Que ele faz aí Na cadeia Uns 3 Mais 5 anos De 10 anos Tira 5 Só fica 5 anos Então Acho que ele não fica Nem a metade Então A justiça Nosso Brasil É muito Passar a mão Na cabeça desses caras Sabe Fora os privilégios Se for política Então É um privilégio Do caralho Desculpe falar isso Mas aí Os caras Tem uns privilégios Assim que Pô Meu Se você está sendo julgado E ainda Você vai ter privilégio De ganhar salário Ainda Para Para Sabe É uma coisa Assim Que eu Não Não ia aceitar De jeito nenhum Se você está sendo julgado Se vai ser preso Você não tem Que ter privilégio Nenhum Independente Se você tem Faculdade Não sei o que Só porque A pessoa tem faculdade A pessoa tem que Estar em uma sala Diferente das outras Que não tem faculdade Na vida É um privilégio Inútil Porque se você Comenta o mesmo Que não da outra pessoa Que não tem Estudo superior Você vai ficar Na mesma cela Não adianta Infelizmente A nossa justiça Privilegia Vê os mais Favorecidos Não adianta Que tem Ensino superior Faculdade Doutorado Esse negócio Então É Então Essa nossa justiça É meio impune A esses caras Que é Da É lá de cima E é isso daí Galera Esse daí Foi o O Vídeo diário De hoje Quase Falar dele Vou Olha isso Esse foi O vídeo diário De hoje Se gostou Dá aquele like Compartilha aqui embaixo Sobre o assunto De eleições Políticas Essas coisas Compartilha Se inscreve no canal Se você não é inscrito E Até a próxima gente Falou